Eu vi um vídeo, um vídeo seu, que você tava... Eu não sei se esse vídeo é recente, um pouco mais antigo. Fala aí. Que você tava fazendo uma suruba numa praça. Mano! Numa praça? Tem o quê? Uns dois meses? Você vai matar o Carlos Alberto de Nóbrega. Suruba na praça com desconhecidos era o título. Exatamente. Mas não eram desconhecidos. Eram desconhecidos? Não. Foi tipo... Nossa, um dos vídeos que eu mais tipo... Era um dos vídeos que eu falava, meu, eu não vou fazer esse vídeo. Eu não quero fazer esse vídeo. Porque esse é um dos vídeos que dá mais visualizações, né? Não, tava no topo. Exatamente. Desconhecido, anão e trans. E eu fiz... Dos três. Você já fechou a cartela do Bing? Aí, velho, era só um cara que tipo... Ele é tipo o pai da rua lá. Que ele é do swing. E ele tipo... Organiza as paradinhas lá. E os caras desconhecidos. É o swing... A galera faz swing na rua? Faz. Mano, é uma praça. Que é só pra isso. Mano, tu tá entrando de carro na praça, os caras já tá com o pinto assim. Batendo. Que isso, gente. E a primeira vez que eu falei, gente, como assim? Até zoei. Olha, pequeno. Galera, em que ano? Eu zoei o cara porque tava muito frio e o cara tava com o pinto pra fora. É tipo a Cracolândia da putaria. Mas, mano, em que ano a galera parou de jogar dominó na praça? Eu perdi essa troca aí. E começaram a fuder na praça. E eu vou na porra de uma praça que tem aqui pra correr. E aí, se os caras vão lá pra punheta. Punheta. Mas onde que é, em São Paulo? Tem motoboy, tem tudo. É. É, não sei o que da Lapa, né? Praça da Lapa. O foda é ter que chupar o pau do motoboy lá. E ainda com a mochila do iFood. Aí, tipo, com certeza tem aquele comentário lá. Tipo, ai, por isso que a comida atrasa. E o motoboy lá, tipo... Meu caralho. Tô chupando o motoboy. Ah, você chupou o motoboy lá. Ah, eu acho que eu transei com uns cinco caras. Caramba. Mano, é tipo, muito aleatório, velho. Mas você chegou lá e foi chegando... Então, meu... Caralho, eu sou muito tímida. E quando eu vou gravar, é de lei. Eu tenho que beber pra me soltar. Não consigo sobra. Sou muito tímida. E derrubar um pouco. E aí, tipo... Exatamente. Um pouco custando. Foi eu e outra atriz, a Isabela Pimenta. Ah, eu vi com a Isabela. É. Ah, que você tava chupando, era a Isabela. É, tipo, ela fez a introduçãozinha ali pra mim. O marido corno dela tá aqui. E aí, tipo, ela fez a introduçãozinha no meu vídeo. Uma chupadinha. Aí, depois, tipo, caralho. Um, aí eu olhei pra trás e tinha cinco já. Os caras brotam. Já tô aqui, então vou que vou. Mas tinha um mendigão, assim, ou não? O louco da praça, da carroça. Ah, tinha um cara com corote e cachaça mesmo na mão. Lembra? O do corote é foda, velho. Que raiva, velho. O do corote é foda, velho. Eu vou salvar esse vídeo. O do corote é foda, velho. Tinha um cara com corotinho, não. Meu caralho, até ele. E aí? Ah, eu fui, né? Mamou o cara do corote? Aham. Mas você só mamou ou... Transou? Trasei. Transou também. Foi espitancado lá, velho. Cara, esse bagulho é legal. Eu acho o clima, blá 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 blá. É, eu acreditava que eu nunca iria fazer. Mas como é que você arrumou uma exposição ali na praça? Ah, tipo, segurando na árvore e é isso. Segurando na mesa de dominó. Da limadeira. No banco que tem aquelas propagandas antigas, assim. Não, foi segurando na árvore mesmo. E pior que tinha um carinha, que tipo, ele sempre foi aguentar lá, que já tinha até um colchãozinho lá. Tipo, eu, caraca. Que malandro. Você transou num colchão lá também? Não, eu não cheguei no colchão, que foi a Isabela, eu acho. Eu fui segurando na árvore mesmo. E tavam só vocês duas, só você e a Isabela nesse dia. É, e ele. Ah não, mas tinham outras mulheres lá? Tinha outra, mas só tava olhando. Só tava olhando. Amiga, só acompanhar, não é? Amiga da Isabela. Ah, tá. Que isso, mano. Galera, vai pra praça transar. Que isso, gente. Mano, a gente chove de homem ali, velho. Mudou, mudou. Mudou, mudou, né? Mano, e olha, depois, isso aqui vai dar um corte, certeza, depois de hoje, mas vai bombar a praça. É bom nem passar interesse na praça, né? É, gente, eu tô precisando de dinheiro. Olha, o picolé! Ambulante. Aí, vende pras pessoas, as pessoas tão comendo. E cai pro colé, e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? É, exato. Tomara que as crianças não vão lá. Não, vou vender Viagra, vou ficar rico. Puta, Viagra. Mas o cara é taradão, velho, eu acho que nem vai precisar. Ah, ele já vende de picaduras. O cara é muito taradão, ah. Imagina, né, cara? É verdade. Aí chega vocês duas ainda. Qualquer pessoa pode ir lá, tipo, hoje eu quero comer um a**, eu vou lá. Democrático. Aí você consegue. Consegue? É que não deve ser todo dia que não cola a mulher lá, né? Quase todo dia. Quase todo dia? Que segunda-feira eu acho que... Caralho! É pra gravar conteúdo ou pra dar, né? Não. Fetiche? Fetiche, mano. Tipo, meu marido quer ver outro cara me comendo. E aí vai lá na praça. Gente do céu! Que coisa boa! Gente do céu, meu Deus do céu! Ah, eu ouvi falar de um lugar que tem uns caras que ficam, e aí, tipo, quer dar pro cara, quer chupar o cara, tem uns caras que ficam lá. Ah, esse é tipo o contrário. Mas mina que fica, e você quer comer a mina, você vai lá. E não paga nada, né? Isso não é problema, né? Ah, não paga nada. É, meu Deus do céu. E eu achava que praça é pro Carlos Alberto contar piada. Não é! Não é! Tá de pariu. A praça que eu penso é aquela praça véia, com um couro no meio, coreto no meio, uma banquinha de cachorro quente. No máximo, um maconheiro ali de fundo. Olha o cara fumando maconha. É que São Paulo tem praça pra todo mundo. São Paulo é muito grande. É muito grande. Mas não passa muita gente nessa praça, assim? E eu fiquei sabendo que, tipo, toda cidade tem uma praça assim. É só para maiores de 18 anos. Bom, galera, vocês estão vendo na minha conta aqui? Tô com 4.285. Eu tenho que saber se o gráfico sobe ou desce até essa linha vermelha. Mas lembrando que eu posso correr uns riscos aqui. Então eu tenho que prestar muita atenção no gráfico. Eu vejo que ele tapa a credência pra subir, ó. Então vai ser investimento de 400 para cima. Foi. Meu saldo diminuiu, mas agora se eu conseguir, vai dobrar o valor que eu investi. Vamos aguardar. Bom, galera, como vocês podem ver, foi pra cima, ó. Foi. Vai ser certinho pra mim. Olha o investimento que eu fiz. Deu boa, mano. Olha, entrou. 728 entrou na minha conta. E eu investi 400, então eu ganhei 328 reais. Meu saldo agora foi pra 4.613. Olha que bacana, galera. Muito louco, né, mano? Então aí. Eu sento no primeiro link na descrição. Você entrando no primeiro link, vocês vão ganhar mil dólares. Esses mil dólares é só pra treinamento. Pra vocês pegarem o esquema do aplicativo, tá ligado?